Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo E quando eu me perdi no azul do seu olhar Perdido de amor, Carolina Sozinho pela noite eu paguei E só depois de tanto tempo Menina Carolina eu te encontrei Sou feliz agora e vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Sou feliz agora e vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Aquela naquela tarde de domingo E quando eu me perdi no azul do seu olhar Sozinho pela noite eu paguei E só depois, depois, depois de tanto tempo Menina Carolina eu te encontrei Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Sou feliz agora e vou cantar Sou feliz agora e vou cantar Sou feliz agora e vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar